Imagina, você está disputando uma partida com sangue quente e sem esperar, você é agredido com um empurrão no rosto por um companheiro seu. Na pior das hipóteses, no mínimo, o que você faria? Isso tudo aconteceu com o zagueiro Andrei quando defendia o Fluminense e acredite, ele não fez nada. Mas afinal, como é que Andrei não reagiu? E que fim levou o zagueiro Andrei? Então, fica tranquilo que eu vou te contar tudo e tenho certeza, você vai se surpreender. Aproveitando, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, dessa forma você apoia nosso trabalho e recebe todo dia mais vídeos como esse, tá beleza? Andrei Bascarelli teve passagens por diversos gigantes do nosso futebol. Por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Santos, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, entre outros diversos. Andrei jogou também na Espanha pelo Atlético de Madrid e pelo Real Betis, além do Rosário Central da Argentina. Com liderança, Andrei aos poucos foi conquistando o respeito de todos e sempre visto como zagueiro centrado, honesto, um exemplo de atleta. Só que em partida contra o São Paulo, o resultado ainda estava 0x0, quando sem esperar, ele foi surpreendido pelo baixinho Romário com um baita empurrão em seu rosto. Parecia que o tempo iria fechar ali, só que Andrei deu um passinho pra trás e nada fez, surpreendendo a todos que assistiam a partida. Perguntado, Andrei falou ao repórter tudo o que aconteceu. Abre aspas. Eu não sei o que aconteceu. Eu saí jogando com o lateral e o Romário tomou aquela atitude. Acho que apenas ele queria bola nele. Imagina você todo dia almoçar com a pessoa, jantar com a pessoa, tomar café juntos, bater papo, trocar ideia. E amanhã, sem nada acontecer, essa pessoa vir e te agredir. Eu não esperava, na verdade, e estranhei até mesmo a minha reação. Eu fiquei sem ação. Tudo por apenas não esperar pelo acontecido. Fecha aspas. Ficou claro que Andrei não reagiu, mas seu emocional ficou completamente abatido. Minutos depois, Andrei falhou e viu o São Paulo abrir o placar. Com o acontecido, o time do Fluminense ficou abalado e a partida acabou 6x0 para o São Paulo. Mas Andrei revelou que o baixinho Romário, chorando, pediu desculpas em São Paulo e novamente no Rio de Janeiro. Depois, Andrei teve passagem por alguns times e em 2012 decidiu abandonar o futebol pelo 15 de Jaú. Só que em 2013, Andrei foi apontado como beneficiário de uma fraude milionária que vinha causando rombo na Previdência. Andrei jogava showball, mas acabou tendo que ficar afastado, porque ele recebia um auxílio-doença por estabilidade clônica no seu joelho. E se você quer saber que filho levou Andrei hoje, eu te respondo. Andrei segue afastado dos esportes, mas diz ter um sonho. Sonho esse de trabalhar com futebol mesmo sem saber ainda como. E aí, você teria o sangue frio de Andrei? Dê seu comentário. Você acha que ele ficou intimidado por ser o baixinho Romário ou na verdade ele era de pura paz? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.